Ai, que atirador, não vou poder honrar a Ryuka de Thresh Meu Thresh de milhões Vai ser Ash ou MF? Ash, vamos de Ash Ash velho oeste, bora Eu não resisto a Ash velho oeste Eu não resisto a Ash velho oeste Será que eu tenho que usar a espontaneidade de ataque speed? Deixa eu ver, pera aí Ai, vários, cara Vários karma Não pega a Jana, pelo amor de Deus A gente não vai nem clicar Pelo amor de santo Cristo Qualquer coisa, menos Jana O cara vai pegar a Jana, já tô vendo, já Tem gente que gosta de apanhar Pike Gosto Eu vou sofrer, mas é melhor do que Jana Mas que bipolaridade é essa? Que a pessoa joga de Jana e de Pike ao mesmo tempo Meu Deus Mas jogou O cara deve ter se assustado muito Por que ele fez isso? É pra puxar, não é? Ai, eles perderam o Minion Deu certo, eles perderam o Minion Ai, chuva de lã, menos roubada Meu, gente, vou falar que ela tava cooldown Meu Rio não pegou nele Mas eu não tava afim de fazer isso Podia ter me avisado, pelo menos, né? Um ping, sei lá Foi vida louca demais pra minha pessoa Dá pra gente ter matado se eu acompanhasse Não tava esperando E aí, nossa senhora Ai, dane-se Quando a gente pega alguma coisa Saí de mó banana ali, de novo não dava, né? Era que uma wave ficou, que longeira Pô, quando o mid dos caras tá 3 barra 0 E ainda tem TP Tá uma pegada Eu sou muito ruim em farmando de Ashe É impressionante Não, eles não podem nos daivar Você tá saindo da torre? Fica aqui, fica aqui Não tem tanque A carva tá sem spell Tá de boa Necessar abanir Varus, viu? Pra quando for jogar bot Entre Varus e EZ EZ é mil vezes mais tranquilo do que Varus Eu só quero que ele não me abandone Se o cara daivar Daí pelo menos a gente troca Ele que jogou a barata pra cima de mim, né? Mas tudo bem Dadas as opções ali Não sei se a gente tinha algum final mais feliz Somos uma Ashe Eventualmente a gente dá muito dano Meu Deus, é coluído essa skinpike Pedro Cara, eu só acho que a gente vai tomar um belo outplay aqui Não, foi o Pyke que pegou a kill Como? Como? Ah, é sério Quando Deus não quer, não tem o que fazer também, né? Nossa Flashes O que é isso? Olha ele aqui Se eu pego aquela kill, fica muito tranquilo a minha vida Mas tudo bem Não tô em posição de exigir muita coisa, né? De matar, dá bom Se não matou Aí deu uma pegada Porque se era pro Varus Não conseguir nada lá no top Ele matou o cara do top Levar ela? Vamos me levar, né? Eu que vou ficar com Deus aqui Não sei por que eu achei que fosse sair vivo Não sei que nível de otimismo eu tive ali Pior que a Irelia não valeu os mínimos que eu perdi Vem que a gente vai pegar esse dragon, né? Aí o Varus rouba Quem é nosso? Se ela quer me matar do coração, ela conseguiu Do coração já pode me considerar morto Ah, mano, essa cara, uma vagabunda Um speed, cara Esse Shurelia deu trocentos milhões de wheel speed pra mulher Ai, eu tô entrando aqui, nada Decide, menina Ah, ficou com uma eco a kill Eu quero kill Eu carrego esse jogo se eu ficar forte Deitado com sucesso Eu não vejo o final feliz da gente indo parar isso não Querem lutar por esses Shilas desse tamanho A gente não tá discreto Eles viram todos nós Vai que morreu já Matamos o Kha'Zix Não é possível Meu Deus Eu dei flash com essa level auto-ataque, cara Foi feio Foi muito azar da Irelia ter voltado É isso aí Vai, Pyke Já deve ter terminado a Kha'Zix, né? Poxa, não fizeram? Dei carry contra a Kha'Zix Vou ter que fazer zonas Se eu não tivesse perdido tanto farm de bobo Era pra eu estar igual o Varus em farm Eu perdi muito o Minion de bobeira É, é o Gang da Ashe, filho Achando que é Bom, a gente tem Cassiopeia e ela tá de Blue Porém, eles têm Varus Que isso? É o sacrifício pra gente poder dar recall? Acho que é É a oferenda? É a oferenda ali Ih, a Cassiopeia matou o Pyke ainda, hein? Matou o Varus, aliás Não, não foi ruim a ideia do Pyke ali Ele se matou pra gente poder dar B Foi um grande herói Me falta a quarta cura Qual que a gente faz aqui? Eu tô achando que a quarta cura é irrazoável mesmo Isso aqui, muito left shield O que eu vou fazer mesmo? Eu aplico na faixa inteira com o meu W, né? Ruim não pode ser Que bom que tem cooldown, né? A ult do Silas Meu Deus, o Spike parece um Kartus Putando Sejam abençoados Sejam abençoados Boa, boa Mandou bem, mandou bem Passinho na Cassiopeia foi bonito Ai, desculpa Roubei Eu vou fazer esse item porque é muito gostosinho É muito gostosinho esse item Não foi mentirosa a minha ult Nem vem Foi perfeita a minha ult Nossa Nossa, ele tá com item ainda Nossa Vai sobrar pra mim ainda, hein? Todos prestam contas ao poder maior Direto dos céus Devoção é instável Um olhar de vida Meu Deus Quem estava vendo o Kha'Zix? É, sobre isso Respeita a Ashe Respeita a mamacita Do... Do Freyord É isso O NAR fez tudo ali dentro do stun Mas... Mas eu sou a Ashe Que é uma... Uma day carry de respeito, né, cara? É isso Para de me tocar com essas garrinhas A Freyordiana Freyordiana Vou sem flash Ah, não Vou ter flash O que eu tô fazendo, gente? Ai Nossa, ele tá sem cleanse Eu não podia ter matado ele Ai, meu Deus Não tô vendo o Kha'Zix Quer dizer que eu vou morrer daqui a pouco Ou não Ai, ela matando o Minion Só sobrou o Wave Mas não vai dar pra ter GG Ou vai Será que tem DPS? É forte Kha'Zix Vamos matar vários Só pra mostrar quem é o superior da botlane Mata essa karma, Fedorenta É Legolas Conhece Legolas? É... Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri